Que bom que você veio Veio pra me consolar, veio me fazer carinho Veio matar a saudade de quem estava sozinho Veio pra me consolar, veio me fazer carinho Veio matar a saudade de quem estava sozinho Enfrento qualquer parada pra viver sempre contigo Hoje já estou bem feliz por você estar comigo Meu coração tá sarado depois que você voltou Que bom que você veio e tão feliz eu estou Veio pra me consolar, veio me fazer carinho Veio matar a saudade de quem estava sozinho Veio pra me consolar, veio me fazer carinho Veio matar a saudade de quem estava sozinho Que bom que você veio alegrar meu coração Estava tão dolorido, vivendo na solidão Confesso, sente saudade de volta do teu carinho Que bom que você veio e já não estou mais sozinho Veio pra me consolar, veio me fazer carinho Veio matar a saudade de quem estava sozinho Veio pra me consolar, veio me fazer carinho Veio matar a saudade de quem estava sozinho 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 Obrigado.